Que vale pro campeonato O que tá valendo o jogo do Palmeiras E o do Santos com o Flamengo É o segundo lugar, simplesmente Se o Santos venceu o Flamengo Naturalmente ele já é Mesmo que o Palmeiras vença o Cruzeiro O Santos é o vice-campeão E aí parece que tem dois milhões e pouco A mais, quer dizer É uma berreca, né Pra esses clubes que tem muito dinheiro Pra mim, Deus me livre, eu não trabalhava mais Tá, o Kaká aqui mandou um abraço Pra você, agradeceu Por ter ouvido o nome dele aqui na nossa Transmissão, né, o Fernando Maximilo Que eu já informei Aqui, o Alexandre De Lambari, dizendo que o Verão É o futuro promissor, seus destaques Jota Sampaio Muito bem, meu destaque É que Eu estou terminando de fazer O futebol, hoje eu vim comentar